São 12 médicos, 2 enfermeiros, 4 técnicos em enfermagem, 2 odontólogos, 1 assistente social e 4 profissionais de outras áreas também ligadas a hospitais. Um odontólogo morreu. Como quase metade dos profissionais contaminados são médicos, o sindicato da categoria está preocupado. O presidente explica que um levantamento que está sendo feito em todo o país aponta que o Brasil pode passar países como Itália e Estados Unidos no número de médicos mortos por conta de coronavírus. Um dos motivos é a falta de garantia de EPI específico para a atuação. Nós sabemos que países de primeiro mundo possuem um acesso a EPIs de melhor qualidade e com cobertura de maior segurança para os seus profissionais. O Brasil foi ao longo do tempo da pandemia tentando se adaptar e fazer aquisições de EPIs. Tem que ser usados gorro, face shield, que é aquela proteção que protege o rosto do profissional, óculos de proteção, máscaras adequadas, capotes impermeáveis, propés e luvas adequadas para fazer a proteção desse profissional. Então precisamos estar vigilantes de que esses EPIs têm que agora estar presentes e acessíveis a todos os profissionais de saúde. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com Marcelo Santana, há EPI neste primeiro momento. No estado ainda estamos numa situação de relativa segurança, pois tivemos uma preparação adequada no início da pandemia, com isolamento social que foi bem caracterizado por todos, todos ajudaram muito nessa situação, então ainda temos esses EPIs. Só que são limitados. A gente precisa entender que a gente não pode deixar a questão da exposição das pessoas aumentar demais, porque o número de infectados pode aumentar drasticamente, como vimos em outros estados, e isso ser extremamente prejudicial à população, ao sistema de saúde e aos profissionais de saúde também. Para o representante dos médicos, há alguns motivos para esse número de profissionais de saúde contaminados, a começar pela exposição na linha de frente. Sabemos que em alguns locais ainda há uma carência de EPI, ou falta de treinamento que esses profissionais têm que ter para aprender a lidar com esse EPI, porque senão a situação de exposição aumenta, e com certeza o aumento de casos que nós estamos vivendo agora no Mato Grosso do Sul, e a gente tem que fazer um apelo para a população, que agora é hora de vigilância, é hora de afastamento e de levar as medidas de higiene com muita responsabilidade, porque todos nós fazemos parte dessa luta. Obrigado.